Pó e falta de solução por parte da Prefeitura Municipal de Fagopilha fizeram com que moradores fechassem parcialmente um trecho da Rua Independência logo após o Corpo de Bombeiros. Uma cortina de poeira nos momentos de movimento mais intenso. Assim convivem os moradores às margens da Rua Independência próximo da junção com a Rua São Jerônimo. Seguindo pela Rua Independência no sentido centro-bairro, o local fica logo após a passagem do Quartel do Corpo de Bombeiros. Cansados de solicitarem providências à Prefeitura de Fagopilha e não serem atendidos, os moradores estão bloqueando parcialmente a rua com um tonel e uma folha de zinco. A reportagem da TV Cidade Fagopilha está aqui no entroncamento da Rua Independência com a Rua São Jerônimo logo após o Corpo de Bombeiros do nosso município fazendo a ligação aqui com parte do bairro Pio X e também com o bairro do Parque. Os moradores estão reclamando muito das condições de um trecho de um pouco mais de 50 metros em que não há calçamento, não há paralelipípedos e nós temos uma rua com o chão batido. O problema é a grande quantidade de pó que levanta aqui, sobretudo no horário de pico, no final da manhã, no final da tarde. E os moradores estão tão revoltados que chegaram a bloquear parcialmente a Rua Independência no entroncamento com a São Jerônimo porque o Poder Público Municipal, a Prefeitura de Fagopilha, não está solucionando o problema. Foram inúmeras tratativas junto ao Poder Público para que a situação fosse resolvida e até agora nada foi feito. Isso acabou revoltando os moradores que colocaram um tonel e também um pedaço de zinco, de material, na rua para reduzir a velocidade. Nesse tempo que nós estamos aqui produzindo a matéria, é uma poeira muito grande que é gerada pelos veículos que passam por esse local. Algumas donas de casa também que moram próximas aqui desse local conversaram conosco e disseram que não tem condições. condições lavam os lençóis, lavam as roupas, colocam no varal e quando vão recolher estão até mais sujas do que quando foram colocadas no próprio varal para que pudessem então secar. A situação é complicada e os moradores estão clamando pela intervenção da Prefeitura Municipal de Fagopilha a fim de que seja resolvido o problema com o pó, que é verificado aqui. Pó quando tem tempo bom e barro quando chove. Mas é muita poeira, é muita poeira. Já estou reclamando há muito tempo. Eles prometeram abrir a rua, prometeram fazer calçamento, asfalto até hoje nada. Já passou quatro anos e mais dois anos do Clayton e nada, nada feito. E tu mesmo viu quantos caras passam aí. Até porque tem uma ligação importante com o centro da cidade e o bairro aqui, né? Sim, é a avenida principal. É a independência, a avenida principal de Fagopilha. Isso é uma vergonha. A Prefeitura chegou a prometer solução para esse problema recentemente? Prometeu, o Gilberto prometeu. Viei ali, disse que tinha comprado os cordão, ia abrir a calça ou fazer asfalto até agora. Eu tranquei a rua domingo até agora, ninguém veio me dar explicação. E eu vou trancar de novo. Esse latão que está, esse tonel e essa lata, foi o senhor quem colocou? Fui eu que não dá para aguentar em ter casa a poeira. Daí eles vão um pouquinho mais para o lado, mas tem poeira a mesma coisa. E ninguém resolve nada. Levanta uma cortina de poeira quando passam os carros e ainda mais quando passa em alta velocidade. Alta velocidade. Eu gostaria que o prefeito, o vice-prefeito e o secretário de obra viessem no horário do pico, às 11h30, às 5h30, viessem ali, tomasse um chimarrão comigo e viesse o pó. Daí eles iam comer um pouquinho de pó junto comigo. Revolta a situação, estar aqui trabalhando e estar numa situação complicada como a que está aqui? Complicado. O cara paga em dia todas as coisas e o cara nunca ganha nada. 50 metros, tu viu? 50 metros, eles não resolvem. Aqui em cima, que não pagam PTU, pouquinho para cima da minha casa, 20 metros, não pagam PTU. Eles largaram o retalho de asfalto, pinxam por cima, beneficiaram eles. Quem paga aqui embaixo, não beneficiaram. E o senhor tem procurado contato direto com a prefeitura municipal, a promessa que vai resolver, mas não há a solução na prática? Não há a solução. O Rogiro, quando tiraram a casinha ali, ele disse que eles iam abrir a rua, já iam trancar. Trocou o Rogiro o mandato, agora está o Gilberto, o Gilberto me enrolando. Aí eu liguei para ele segunda-feira, retrasado, ele disse que ele ia passar o número de telefone, o secretário, e até hoje nada. Não resolveu nada também. Um impuro para o outro. São muitas famílias que estão afetadas com esse problema do pó aqui no prolongamento da Rua Independência? São. São bastante gente. Tem os meus vizinhos do outro lado reclamando, ali do prédio reclamando, todo mundo reclamando. Daí tomei atitude de fechar a rua. E até que não resolveu, o senhor vai continuar bloqueando, fechando a rua? Vou bloquear. Se eles não resolver e tomar atitude, vou começar a bloquear a rua. Não dá. O cara compra um móvel novo, a casa, todos os dias, tem que limpar todos os dias. Gostaria que tu entrasse lá e venha o pó dentro de casa. É muito pó? Muito pó. Até uma vergonha, 50 metros da rua principal, é uma vergonha para o município. Está difícil mesmo. Não dá para estender a rua por lá de fora, a casa vem cheia de poeira dentro. E vocês já solicitaram reclamação e providências à prefeitura e até agora nada? Nada. A gente fala, a gente vai lá e pede para eles, dizem que vão vir ver e até hoje nada. Revolta isso? É, imagina se não, né? Toda vida. Há muito tempo vocês estão com esse problema? Eu sou morador novo aqui, faz um ano que eu estou aqui, sabe? Estou morando com meus irmãos aqui. Mas quem faz mais a reclamação é aquele vizinho ali, ó. O seu Wilson. Você ouviu isso. Ele que fez que trancou a rua aí, tá? Concorda com a atitude dele de ter trancado parcialmente a rua? Primeiramente. Porque senão a poeira está demais, né? Ninguém aguenta isso aí. É o pó. Olha, a situação que os moradores desse trecho da Rua Independência, depois do corpo de bombeiros ali próximo da junção com a Rua São Jerônimo, parte do bairro Pio X e que vai para o bairro do Parque, convivem, é muito complicada. Eu permaneci no local por cerca de 15 a 20 minutos no final da manhã desta terça-feira e, olha, foi muita poeira. Não sei como as pessoas conseguem conviver ali. Claro, passam muitos veículos por esse local também. Então, com sol tem pó, com chuva tem barro. As mulheres, algumas mulheres vieram conversar comigo também e relatando que elas não têm sequer condições de lavar roupa. Colocam a roupa no varal e depois, quando vão recolher a roupa, ela está mais suja do que quando foi colocada em função da poeira que levanta. A gente percebe pela grama no pátio das casas, a grama está num tom, não verde, mas num tom marrom, em função de muita poeira. Então, passou. Passou da hora da Prefeitura Municipal de Farroupilha resolver o problema. E não é muito trecho, não. Vamos dizer 50, 60 metros e se resolveria a questão, o problema. Vamos ficar acompanhando o assunto.